O primeiro aqui, o de software, que é o mais comum, como eu disse, a gente tem muitas oportunidades para este tipo de arquiteto aqui. Esse aqui é um arquiteto que tem um foco maior em um produto. Ele é chamado para resolver os problemas de um produto, para desenhar um produto, trabalhar em cima de um projeto, mas é mais socado em um produto. Pode trabalhar com mais de um produto? Pode, é comum inclusive, mas o foco originalmente dele é em um produto, é na concepção de um software, de uma aplicação. E neste contexto, o arquiteto entra para ajudar também com a visão mais próxima ali do código. Então, esse arquiteto, tipicamente, ele tem literalmente a visão do software que vai rodar, da aplicação que vai ser criada e depois utilizada pelo usuário. Então, ele tem uma proximidade muito próxima do time técnico, dos desenvolvedores. E é por isso que, normalmente, esse tipo de arquiteto precisa ter uma stack tecnológica. Ele precisa, por exemplo, ser um arquiteto que conhece do mundo .NET, ou do mundo Node, ou do mundo Java, ou do mundo Go, ou do mundo Rust. Ele precisa ter uma stack, tá bom? Tipicamente, ele tem ali um conjunto de tecnologias da sua preferência que ele trabalha mais ativamente. Ele se aprofunda, ele estuda. E tudo bem dele conhecer, como nós falamos, mais alto nível outras tecnologias. Mas, tipicamente, ele tem um foco maior, né? Tem uma stack de domínio, beleza? Bom, esse arquiteto aqui, ele trabalha com padrões, práticas, abordagens. Então, ele é a figura, por exemplo, que vai falar, ah, vamos trabalhar com padrão de projetos do Goff, as boas práticas de programação, os de Solid, de Clean Architecture, padrões de microservices ali, tá? Ele é a figura que vai trazer esses padrões, essas práticas. É ele que vai falar se nós vamos trabalhar com DDD ou não, tudo bem? Então, é a figura que pensa muito próximo ali do código. Ele vai trazer práticas de testes unitários, se vai trabalhar com TDD, BDD, né? Ou não, só no finalzinho vai fazer algum tipo de teste. Então, é um arquiteto muito técnico e muito próximo do mundo do código. Então, este é o arquiteto mais comum e, consequentemente, o que tem mais oportunidades no mercado, beleza? Bom, como eu já disse, né? Ele é mais próximo do time de desenvolvimento. E tem um pontinho que faltou falar aqui, que, tipicamente, ele lidera os times técnicos. Então, ele está à frente dos times técnicos com uma grande frequência, tá? O arquiteto faz isso. Ele vai lá e puxa, né? Como referência técnica dos demais membros do time e dá os direcionamentos, né? Então, como ele já foi a pessoa que desenhou a solução, ele também acaba naturalmente conseguindo, né? Explicar para os desenvolvedores como codificar, o que codificar, o padrão que vai ser aplicado. Então, essa liderança naturalmente é conquistada, tudo bem? Bem, e para fechar, eu já havia falado que ele conhece uma stack tecnológica, mas aqui, nesse caso, faltou a gente complementar, dizendo que ele também direciona os pacotes, os melhores pacotes, os frameworkes, dentro daquele universo tecnológico. Isso aqui pode se confundir um pouquinho com o arquiteto especialista que nós vamos falar, mas o grande ponto aqui é que é muito comum, tá? Então, nós colocamos dessa forma, nós segmentamos dessa forma, mas é muito comum que o arquiteto de software, isso eu estou falando de dia a dia, tá? De mercado, mundo real. Ele tipicamente tem essa missão, tá? De também falar, pô, o pacote, o melhor pacote é esse aqui, o melhor framework é esse aqui. Ele é bem técnico, ele realmente cai muito para dentro do universo dos desenvolvedores, tá? E nesse contexto, muitas vezes, ele até mesmo entra ali no time para desenvolver junto, tá bom? Embora, né, seja algo que não é o papel do arquiteto. O arquiteto, ele não é um desenvolvedor. Então, ele tem outros objetivos, outras missões, que se ele não faz, o projeto fica desfalcado depois, ok? Então, o papel é um pouquinho diferente. Ele pode colocar a mão no código e experimentar um pouquinho do que ele está desenhando e definindo para o time, né? Participar junto com o time. Pode sim, mas tipicamente isso acaba descobrindo as outras atribuições que ele tem, né? Acabam ficando sem ninguém executar e isso pode ser um grande problema para a maioria das aplicações.